Ah, 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 ah Aí, 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 aí Batona solteira presente Batona solteira presente Vai gui mandar pra elas Vai gui mandar pra elas Kika, Kika, Kika No piloca é reto Kika, Kika, Kika No piloca é reto Kika, Kika, Kika No piloca é reto Se tua amiguinha não sabe E tu ensina pra elas Kika, Kika, Kika No piloca é reto Kika, Kika, Kika No piloca é reto Novinha, tu tá gostosa Vai no clima da festa Eu vou pro baixo e tu por cima Dá piroca Eu vou pro baixo e tu por cima Dá piroca Pum, 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 pum Aí, pum, 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 pum Dá piroca Pum, 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 pum Aí Pum, 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 pum Dá piroca 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 Aí, aí, ó, aí, aí, ó Pra toda solteira presente Vai gui mandar pra elas Kika, 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 no piló querendo Se tua amiguinha não sabe tu ensina pra elas Kika, 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 no piló querendo Kika, 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 no piló querendo Novinha, tu tá gostosa, vai no clima da festa Eu vou pro baixa e tu por cima, da piroca Eu vou pro baixa e tu por cima, da piroca Aí Tô piroca Aí Tô piroca Tô piroca Tô piroca Tô piroca Tô piroca